Glorfindel era alto e ereto, seus cabelos eram de ouro reluzente, o rosto era belo e jovem e destemido e cheio de regozijo, os olhos eram claros e incisivos e a voz era como música, em sua fronte assentava-se sabedoria e em sua mão havia força. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Glorfindel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já tem um vídeo bem antigo aqui do canal onde eu falo sobre a reencarnação de Glorfindel. E também tem um vídeo lá no meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu vou mais a fundo na questão se ele reencarnou ou ressuscitou. Os links para ambos os vídeos estão aqui embaixo na descrição. Glorfindel foi um dos mais poderosos elfos a pisar na Terra-média. Na Primeira Era, foi chefe da Casa da Flor Dourada de Gondolin, tendo morrido ao matar um balrog. Após seu retorno, veio para a Terra-média na Segunda Era como emissário dos Valar, numa missão bem parecida com aquela que foi dada aos Istari muitos anos depois. Dentro das várias línguas inventadas por Tolkien, Gnomish, Noldorin e Sindarin, o nome Glorfindel sempre significou a mesma coisa, cabelos dourados. Em Quenya, seu nome é Laurefindele. Ele nasceu nos Anos das Árvores em Valinor. Participou do exílio dos Noldor, tendo feito parte da hoste de Turgon. Apesar disso, ele foi de forma relutante, só tendo feito a marcha por causa de sua lealdade e afinidade a Turgon. Além disso, Glorfindel não participou do Fratricídio de Alcolonde. Não tem muitos registros de Glorfindel depois que os Noldor retornaram à Terra-média. Mas sabe-se que ele foi chefe da Casa da Flor Dourada de Gondolin e muito amado pelos habitantes da Cidade Oculta. Seu emblema possuía um sol com raios. Segundo a descrição do Livro dos Contos Perdidos, Portava um manto bordado de tal forma com fios de ouro que ele estava repleto de celidônias, como um campo na primavera, e suas armas eram cuidadosamente ornamentadas com ouro. Mas Glorfindel seguiu Turgon quando este apareceu para lutar na Nirnath Arnoediad, Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Quando a guerra se voltou contra a Aliança, as forças de Turgon e Fingon recuaram para o passo do Sirion com Glorfindel e Excelion protegendo seus flancos. No ano 510 da Primeira Era, Morgoth atacou Gondolin, e dos feitos dos chefes de Gondolin durante o Cerco, pouco é contado no Silmarillion. Mas o próprio texto explica que muito mais é contado em A Queda de Gondolin. Nesse ponto, o Silmarillion está fazendo referência à versão da história que, apesar de antiga para os escritos de Tolkien, fez parte do Livro dos Contos Perdidos. Nos últimos anos, foi republicada no livro A Queda de Gondolin. Durante a batalha que se seguiu nas ruas, Glorfindel lutou no grande mercado para barrar o avanço dos orques. Ele tentou flanqueá-los, pegando o inimigo de surpresa, mas ele mesmo foi emboscado e cercado. Isolada, a Casa da Flor Dourada lutou ferozmente por horas, até que um dragão cuspidor de fogo veio e nivelou suas fileiras. Glorfindel, com alguns de seus seguidores mais fortes, abriu o caminho, mas os sobreviventes daquela batalha foram muito poucos. Mesmo assim, eles foram perseguidos e podiam ter sido todos mortos, mas a Casa da Harpa chegou a tempo, após se rebelar de seu líder traiçoeiro, Salgant, emboscando seus perseguidores. A Flor Dourada chegou à Praça do Rei, uma das últimas casas a ser conduzida para lá. Ainda faremos um vídeo próprio aqui sobre a terrível batalha que destruiu a Cidade Oculta. Glorfindel conseguiu escapar da Queda de Gondolin com os exilados, e depois de cruzar Tumladen, chegaram a Kirith Thornath, uma passagem estreita entre as montanhas. Lá, os sobreviventes foram atacados por uma emboscada de orques, liderados por um balrog. As águias vieram ajudá-los, mas Glorfindel lutou contra o balrog sozinho no pináculo de uma rocha. Ambos morreram após cair no abismo, e seu duelo é cantado por muitas canções. Já metade deles tinha atravessado o caminho perigoso e as quedas do Thornsir, quando o balrog que estava com o inimigo na retaguarda saltou com grande força sobre certas rochas elevadas que ficavam no caminho do lado esquerdo, na beira do abismo. E de lá, com outro salto furioso, passou adiante dos homens de Glorfindel, e chegou às mulheres e aos doentes mais à frente, vibrando seu açoite de chama. Então Glorfindel saltou na direção dele, e sua armadura dourada brilhava estranhamente à luz da lua, e golpeou aquele demônio, de modo que ele saltou de novo sobre uma grande pedra e Glorfindel o seguiu. Naquela hora, houve um combate mortal naquela rocha alta acima do povo, e esses, pressionados atrás e com um obstáculo à frente, tinham ficado tão próximos uns dos outros que todos podiam ver, mas tudo acabou antes que os homens de Glorfindel pudessem saltar para o lado dele. O ardor de Glorfindel levava o balrog de uma ponta à outra da pedra, e sua cota de malha defendia o do açoite e das garras da criatura. Uma vez acestou-lhe um grande golpe em seu elmo de fogo, em outra decepou o braço da criatura que carregava o açoite na altura do cotovelo. Então saltou o balrog, no tormento de sua dor e de seu medo, sobre o corpo de Glorfindel, que o golpeou com a rapidez de uma serpente, mas acertou apenas o ombro e foi agarrado, e eles começaram a perder o equilíbrio. Então a mão esquerda de Glorfindel procurou uma adaga, e com essa ele golpeou para cima, de modo que perfurou o ventre do balrog, que estava perto de seu rosto, pois aquele demônio tinha o dobro de sua estatura. E a criatura gritou e caiu para trás da rocha, e caindo, agarrou as madeixas louras de Glorfindel debaixo de seu capacete, e aqueles dois caíram no abismo. Thorondor, Senhor das Águias, resgatou o corpo de Glorfindel e um monte de pedras foi erguido, que permaneceu lá, coberto por grama e flores amarelas, até que o mundo mudou. O espírito de Glorfindel passou para os Salões da Espera, onde aguardou com os espíritos dos outros Noldor que morreram durante a guerra contra Morgoth. Mas por causa das ações nobres de Glorfindel em vida, sua relutância no exílio, e sua promoção dos propósitos dos Valar ao salvar Tuor e Hidril, Manwë permitiu sua reencarnação depois de pouco tempo. Sendo já um Elda de grande estatura corporal e espiritual, em sua nova vida encarnada, seu poder espiritual foi intensificado por seu autossacrifício. Ele viveu em Valnor por muitos anos na companhia dos Eldar e dos Maiar, e esses espíritos o consideravam um igual, mesmo sendo um encarnado. Em algum momento, ele se tornou um seguidor e amigo de Olorin, um Maia com especial interesse pela Terra-média. Eventualmente, Manwë o enviou através do Grande Mar para a Terra-média durante a Segunda Era. Ele pode ter vindo já em 1200, mas mais provavelmente em 1600 ao mesmo tempo que os Magos Azuis. Há mais de uma versão, até porque há escrito que fala que os Magos vieram somente na Terceira Era. Mas, aparentemente, a última versão fala na Segunda. Tolkien sugeriu pela primeira vez que Glorfindel retornou à Terra-média por volta do ano 1000 da Terceira Era com Gandalf. Mas mais tarde ele percebeu que Glorfindel só poderia vir antes do final da Segunda Era e do afundamento de Númenor, pois com a mudança de Arda, Aman foi removido dos círculos do mundo, e nenhuma criatura viva encarnada poderia retornar de lá. E isso foi decretado diretamente por Ilúvatar para favorecer o domínio dos Homens. Parece improvável que Manwë pudesse ter obtido uma permissão especial e planejado um meio de transporte, pois isso daria a Glorfindel uma importância excessiva. Se ele chegou em 1600 da Segunda Era, isso foi logo após o Um Anel ter sido forjado, Baradur construída e Celebrimbor morto ou em período próximo a isso. Enquanto os Magos Azuis eram enviados para o Leste, a missão de Glorfindel era ajudar Gil-galad e Errond na luta contra Sauron. Ele pode ter desempenhado um papel proeminente nos bastidores da guerra em Eriador e nas outras lutas da Segunda e Terceira Eras. Sua parte, embora grande, foi quase sempre esquecida pelas histórias, porque seu imenso poder angelical não costumava ser exibido abertamente. Tolkien realmente fala expressamente que seu poder se equiparava ao dos Maiar, devido à sua convivência com eles. Com o tempo, conforme os poucos Altos Elfos restantes da Terra-média embarcaram para Aman ou foram caindo um a um, somente Galadriel, Celebrimbor, Errond e Círdan sobraram dos Sábios. Glorfindel teve um papel mais ativo, liderando as forças élficas na Batalha de Fornost, sobre a qual falamos todo lá no TT 411. Após a humilhação de Earnor perante o Rei Bruxo, Glorfindel ordenou-lhe que não o perseguisse e profetizou que o Espectro não cairia por mãos de homem. Não há registro de seus feitos e função nos eventos e lutas das Terras Ocidentais antes da Guerra do Anel. Durante a Guerra, Glorfindel foi um dos Elfos despachados de Valfenda por Elrond para procurar o Portador do Anel. Elrond o escolheu em parte porque Glorfindel não temia os Espectros do Anel, já que ele tinha grande presença nos mundos Visível e Invisível. Durante a perigosa missão, os Espectros do Anel o evitaram. Ele encontrou cinco deles e eles fugiram de sua presença. Foi Glorfindel quem realmente cumpriu sua missão e encontrou o Portador do Anel, Frodo Bolseiro, e seu amigo Aragorn com ele. Glorfindel colocou Frodo em seu cavalo, Asphaloth, e ao se aproximar dos Espectros do Anel, ordenou que ele continuasse. O Cavalo Branco carregou Frodo com segurança através do Valdobruinen, mas Frodo, em um ato precipitado de tentativa de heroísmo, virou-se do outro lado e desafiou os nove. Glorfindel, esperando que a enchente que protegia Valfenda viesse e golpeasse os Cavaleiros, revelou seu poder aos Cavaleiros e os conduziu, de boa vontade ou não, para o rio, onde foram varridos pelas águas que se seguiram. Depois dessa aventura, ele ajudou a carregar Frodo até Valfenda, onde o Portador do Anel Ferido foi atendido. Os Elfos podem temer o Senhor Sombrio e podem fugir dele, porém nunca mais o escutarão ou servirão. E aqui em Valfenda vivem ainda alguns de seus principais inimigos, os sábios élficos, senhores dos Eldar de além dos mares mais longínquos. Eles não temem os Espectros do Anel, pois os que habitaram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo em ambos os mundos, e tem grande poder contra o Visível e o Invisível. Pensei ver um vulto branco que luzia e não se apagava como os outros. Esse era Glorfindel então? Sim, por um momento você ouviu como ele é do outro lado, um dentre os poderosos dos primogênitos. É um Senhor Élfico de uma casa de príncipes. Glorfindel compareceu ao Conselho de Elrond, desempenhando um papel ativo na conversa. Falando profeticamente sobre Tom Bombadil e outros assuntos com autoridade. Glorfindel ficou ao lado de Elrond e Gandalf como a espinha dorsal do Conselho, definindo claramente suas opções. A princípio, Glorfindel sugeriu que o Anel estaria seguro nas profundezas do mar, mas Gandalf lembrou que poderia haver mudança de configuração das paisagens e outras possibilidades imprevistas que poderiam trazer o Anel à tona mais uma vez em cem ou até mil anos no futuro. Ele quase foi considerado um membro da Sociedade do Anel, mas como seu amigo Gandalf disse, o poder de Glorfindel seria de pouca utilidade contra o poder de Mordor em uma missão de sigilo. Durante a Guerra do Anel, nada é dito sobre Glorfindel. Seja qual tenha sido seu papel, ele sobreviveu e se juntou à Companhia de Elrond para o casamento de Elessar. Depois disso, nada mais é dito sobre ele. Como Ollorin, sua tarefa na Terra-média foi cumprida e a Era dos Elfos acabou. Ele provavelmente passou para o Oeste, talvez com os Portadores dos Três Anéis e do Um Anel. Ou ele pode ter permanecido por um tempo na Terra-média para supervisionar a recuperação após a Guerra. Abertura Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história completa de um dos mais importantes Altos Elfos da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam as fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!